Começando a gravar. Eu vou... Está gravando. Então, eu dou as boas-vindas para todos, já avisando que nós estamos gravando. Peço a vocês, na medida que a gente for falando, fecharem os seus microfones, para não ter esse ruído meio espaço sideral, parece os ETs querendo falar com a gente. Então, a gravação é feita com o seguinte intuito. Nós vamos, depois, fazer o upload desses encontros no site do Laboratório de História Oral e Imagem da UF. Então, vai ser ligado a esse espaço no YouTube. Então, é para que isso? Para a gente poder ter, na verdade, uma memória desses encontros e depois a gente poder ver o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer com eles. Até mesmo para quem não tiver tempo de assistir, assistir depois, a gente vai divulgar a forma de acesso. Eu quero agradecer a motivação de vocês para fazer com que eu me lançasse nessa empreitada. A ideia é, cada quarta-feira, a partir das 6h15, a gente convidar, ter um convidado ou uma convidada para falar um pouco da prática historiadora. Essa primeira rodada de junho, toda quarta-feira de junho, ela vai contar hoje com a participação do Marcos Oliveira, que é... Ele vai falar que ele vai se apresentar melhor, mas ele já tem uma trajetória grande na UF, nosso doutorando, e depois, na sequência, por incrível que pareça, essa primeira rodada, ela vai contar, basicamente, todos os que vão falar foram meus orientandos de doutorado. Vai ter... O próximo encontro vai ser com o Santiago, acho que com o Carlos Eduardo, professor lá da UERJ, depois o Santiago, e depois a Maria Tereza e eu apresentei naquele folderzinho que eu divulguei no início da nossa sala de aula ali no Google Classroom, e também pelo e-mail. E está circulando na rede do Laboi, e eu... Assim, é aberto, tá? Eu acho que a gente tem bastante espaço, a UF, ela fez um acordo com o Google, e então a gente tem bastante espaço para poder contar com o maior número de pessoas para participar, né? Então, acho que esses encontros são abertos e são todos muito bem-vindos. A gente vai aqui conversar um pouco sobre a experiência, a trajetória desses profissionais que hoje estão envolvidos com a prática historiadora. Vocês que são alunos e alunas do primeiro, do segundo, terceiro semestre, do curso básico, mas também aqueles que já estão para sair da universidade, vão poder ter a oportunidade de entrar em contato com essas experiências. É muito... Tem muito a ver com aquilo que a gente faz em história oral, né? Contar relatos de trajetória, narrativas sobre histórias de vida, compartilhamento de experiências. Então, eu vou fazer algumas... Levantar algumas questões, né? Basicamente, a gente está organizando em três blocos esse bate-papo. É um bate-papo, né? O Marcos vai falar um pouco da trajetória dele, vai falar das questões e dos desafios, e depois vai falar um pouco da experiência de pesquisa. Aí, na sequência, né? Enquanto ele estiver conversando, e eu vou fazendo algumas perguntas motivadoras, se vocês tiverem interesse, vocês coloquem as questões no chat, e que depois eu vou habilitando a fala para cada um fazer a pergunta, né? Vamos tentar estender a nossa conversa mais ou menos até umas sete e meia, quinze para as oito, mas vamos rolar o tempo na medida que a coisa for fluindo, sem muita obrigação de hora. Mas para deixar pelo menos umas quarenta, meia hora, para vocês poderem participar. Se vocês quiserem, não é obrigatório, tá? Então, eu passo a palavra ao Marcos, Marcos, pedindo para você se apresentar, né? E falar, já nesse primeiro momento, falar um pouco da sua trajetória. Eu vou fechar a minha câmera, né? E vou fechar o meu microfone também, para não fazer ruído. Deixa eu só ver onde é que você está. Beleza? Então, aí. Então, primeiramente, eu queria agradecer a Ana, agradecer a vocês também por estarem presentes aqui. Eu me chamo Marcos Oliveira, eu sou doutorado do Programa de Pós-Graduação em História da UF, orientado pela professora Ana Mawad. E, assim, eu conversando com a Ana, fui pensar um pouco e tirei essa minha trajetória. E aí, eu falei com a Ana de quanto era importante e de como a minha trajetória no doutorado e a trajetória que eu tenho ao longo da graduação na UF, ela está marcada por uma série de movimentos sociais negros que pautam a escolaridade do negro enquanto fundamental e enquanto central para essa cidadania que nos é negada a todo momento. E aí, eu fiz um pequeno histórico, assim, né? e tentei organizar um pouco a minha fala justamente nessas duas questões. Uma é em torno dessa escolaridade que o movimento negro ele vai pautando e outra é essa minha trajetória dentro da UF, como ela vai se dando com essa presença ali. Então, assim, tem, dentro dessa organização, tem duas leis que eu trouxe que são bem importantes e a gente não sabe muito pouco, que eram duas leis do período imperial que impedia e proibia o acesso de negros aos bancos escolares, né? Uma de 54 que estabelecia que as escolas públicas do país não poderiam ter a entrada de escravos e a escolaridade dos negros ela seria prevista mediante disponibilidade dos professores e uma outra também no período imperial já em 78 na qual ela estabelece que a escolaridade dos negros só poderia ser no ensino no público. E mesmo assim, você proclamando a república, né? E queimando o documento da escravidão, essa escolaridade ela vai ser ainda e esses bancos escolares ainda vão estar sendo negados aos negros até a constituição de 88 na qual se torna obrigação do Estado a universalização do ensino. Então, você tem a universalização do ensino em 88, o ECA trazendo o ensino fundamental quanto uma obrigatoriedade em 90 e em 96 a educação básica na LDB. Então, assim, é muito pouco, é recente essa presença da educação enquanto um direito universal e dessas lutas que aconteceram. Não é à toa que essas lutas vão estar pautadas por um currículo que não seja centrado numa perspectiva eurocêntrica, que aí você vai estar gerando a Lei 10.639 e as ações afirmativas enquanto um espaço e enquanto uma política pública para permitir que essa população estava negada ao espaço escolar negado ou longe dos bancos escolares, ela tem acesso também ao ensino superior. E aí, quando eu entro na UF, é justamente o momento que as políticas de ações afirmativas estão sendo colocadas em prática justamente como uma medida de governo fruto dessa luta que vinha acontecendo durante todo o século XX. E aí, eu no primeiro período eu tenho contato com a professora Namaotti e eu vou conhecendo um espaço e uma prática, uma temática que eu nunca imaginei que poderia estudar que é a questão das imagens. E aí, a partir das questões que aconteciam naquela disciplina, eu fui me mobilizando e achando muito interessante e aos poucos eu fui me aproximando até entrar num laboratório de história oral e imagem como bolsista de iniciação científica. E aí, mais uma coisa que é importante para pensar, essa entrada de estudantes negros na universidade, ela também está acompanhada de programas e de apoio a esses estudantes. E o programa de iniciação científica era um que você recebe bastantes alunos de estudantes negros. E aí, a partir da bolsa de iniciação científica e dessa tensão que tem, que eu vou tendo ao longo da graduação, porque não é só você estar dentro da graduação, mas todo um estudante negro que passa pela graduação, ele tem uma presença tensa. A gente ouve diversas questões relacionadas a um racismo estrutural e institucional na qual coloca que a nossa presença ali está colocando uma baixa qualidade, você tem diversos comentários racistas que a gente ouve e essa tensão que você vai ter ao longo das aulas, ao longo desse convívio na universidade, ela vai colocando também como que a gente precisa ocupar aquele espaço e colocar que a universidade ela é um espaço da diferença e essa diferença ela precisa ter a nossa presença, ela precisa estar discutindo as nossas questões. Então, assim, é através dessa relação tensa que eu vou e que a minha presença é a presença de outros estudantes negros que eu vou conhecendo tanto os estudos de imagem através do período da Bolsa de Iniciação Científica quanto também eu vou construir o que é hoje o meu objeto de estudo. Então, assim, dentro da Iniciação Científica eu tive a possibilidade de conhecer o que era a metodologia de história oral, o que era o campo e o que qual era a discussão que estavam presente dentro dessa relação entre fotografia e história, o que que era um arquivo, o que que era uma organização de um arquivo, temas que as aulas, as disciplinas, elas passam, mas a gente tem pouco espaço para aprofundar. Eu tinha isso dentro do laboratório de história oral e imagem. E durante esse período que eu fiz a minha graduação, eu pude participar de uma política de internacionalização da graduação. E aí, ao longo dessa experiência, eu me inscrevi, fui selecionado e aí eu pude ir para Portugal. E em Portugal eu também tive essa presença tensa com uma sociedade que tem um racismo que não quer lidar com esse racismo. e aí, a partir dessa tensão que eu conheci uma temática que eu não fazia ideia que existia, que é a questão da produção fotográfica em contexto colonial e como o colonialismo ele é um passado que os portugueses também não lidam muito bem. Do mesmo jeito que no Brasil não se lida muito bem com a escravidão, a gente tem um exemplo de que o Rui Barbosa ele queimou documentos da escravidão. Então, assim, nós temos uma pessoa que coloca que o movimento negro não é importante, a luta racial não é importante. Enfim, você também tem lá essa questão relacionada ao colonialismo. E aí, lidando com algumas falas que viam o colonialismo com muito bons olhos, com a presença portuguesa na escravidão ou na uma colonização na África extremamente benéfica e com uma, assim, uma capilaridade muito grande, porque ao mesmo tempo que eu ouvia isso na rua, eu ouvia que a colonização dos portugueses era muito diferente. Sei lá, na padaria que eu ia comprar pão, na hortifruti que eu ia comprar frutos, enfim, eu ouvia isso na população em geral, eu cheguei, quando eu ouvi na universidade, dentro de uma aula, eu achei aquilo extremamente complicado. E aí, a partir disso, eu fui tentar entender o que era, o que foi esse colonialismo recente, né? Uma coisa que é muito importante, assim, Portugal tinha colônia até 74, né? Então, a gente está falando de uma colonização que acabou na década de 70. Então, e acabou através de uma guerra que durou 13 anos. Então, ela não é algo pontual, é uma guerra onde você mobilizou muita gente do país, teve um impacto gigantesco no país, e você tem diversos portugueses que retornam das colônias e causam um impacto na sociedade nos anos 70 e nos anos 80. Então, assim, você tem um impacto muito grande, né? E tem alguns historiadores que até colocam que a ditadura portuguesa, ela não existia sem as colônias. E é um pouco através dessas questões e querendo responder aflições minhas, dessa tensão, que eu tive conhecimento de um álbum fotográfico no qual esse álbum fotográfico era fruto de uma exposição colonial. E, nesse período que eu estava portuguesa, eu conversava com a professora Ana e falava dessas questões. E eu fui buscando mais entender o que era aquela exposição colonial, o que era essa fotografia. E, aos poucos, quando eu recorrei, vim trazendo essas questões, fiquei procurando outras e montei o que seria meu projeto de mestrado. Em linhas gerais, as exposições coloniais eram exposições na qual você remontaria na metrópole o que era a vida na colônia. E aí, essa exposição que eu tinha ligado, ela tinha acontecido em 1934, mas ela estava dentro de um cenário de um século de exposições coloniais. A primeira exposição, mais ou menos, em 1850, ela não aconteceu apenas em Portugal, Portugal vai ter meio tardio, mas as maiores exposições vão acontecer na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, são exposições coloniais e universais. e elas vão em média de 1850 a 1940. E aí, essas exposições em determinados momentos, eles achavam bem legais, assim, levaram pessoas às colônias para serem, para recriar como se fosse um zoológico humano. E as fotos que eu vi, que eu tinha encontrado no álbum da exposição colonial, que aparentemente você olha, você acha que você está na colônia, elas foram feitas na cidade que eu estava estudando, na cidade do Porto. E aí, você, aquilo me chocava de tal jeito, assim, como que você faz, recria uma vida colonial na metrópole e leva uma série de pessoas para ficar ao longo de três meses, né? Essa primeira exposição que eu estudei, eles ficaram três meses e teve uma outra que eles ficaram seis meses, né? que foi em Lisboa. E aí, a partir disso, eu fui construindo o que que era essa questão. O que que são essas fotografias coloniais? Que mundo é esse que vai consumindo essas fotos? Como que eu poderia pensar essa fotografia? E a partir do momento que eu vou conhecendo essa fotografia que é produzida pelo governo, eu vou vendo que a fotografia está atravessada em vários outros lugares também, né? inclusive intelectuais que estavam participando daquela da exposição colonial, eles aproveitaram muitas aproveitaram que haviam africanos no território português e realizaram diversos estudos antropológicos. E aí, eu tentava, no meu estado, eu tentei ver justamente essa questão. como que era essa política colonial que você está vendo com a ditadura, com a ditadura portuguesa que ficou quase 50 anos no país, e essa presença de africanos, de asiáticos que eles fazem dentro dessas exposições e estudos antropológicos, e aí tem uma questão que é muito forte, justamente por eu ser um historiador negro, essa pessoa que está ali na fotografia, para mim, ela diz muita coisa, e aí eu tentava ver o que era que aquela pessoa estava querendo dizer naquela imagem, porque é uma imagem extremamente complexa, é uma imagem na qual você não tem registro escrito do que é aquela pessoa, mas ela está se inscrevendo visualmente naquela imagem, ela está demonstrando para você que ela não está em uma posição desconfortável, que ela, que assim, aquilo ali tem uma violência que o próprio governo, o próprio regime, ele vai amenizando, se você pega o álbum que eu encontrei, você acha assim, a exposição é uma coisa assim, ela aconteceu super bem, você tem um tom visual extremamente monumental, você tem uma narrativa visual muito bem construída e elaborada, mas assim, não dá para a gente ficar apenas nesse documento que é um monumento desse estado autoritário que produziu, né, ele produziu, ele foi produzido dentro de determinadas questões, dentro de determinadas tensões também, né, essa imagem fotográfica, ela foi permitida dentro de uma série de questões que aqueles sujeitos que estão ali, eles interviram, e a gente precisa entender que essas fotografias, elas estão dentro da própria agência desse sujeito colonizado que o colonialismo tenta pagar a todo momento, né, que o colonialismo tenta colocá-lo enquanto o não sujeito, aquele que não tem história, aquele que é o selvagem, enfim, tem uma série de discursos coloniais que atravessam essas fotografias e elas estão muito coladas nessas fotografias, né, seja por onde elas circularam, seja por onde nós a consumimos, seja por onde elas estão hoje, porque tem, como o império colonial não tinha um espaço em um polo produtor, né, essas fotos elas são bem difusas, então, é meio difícil você reconstruir o que foi aquele evento, os documentos eles estão bem afastados, bem bem fragmentados, né, mas aí é uma coisa que a gente pode falar depois, mas enfim, essa minha pesquisa que vai, que tem essa questão minha, enquanto um historiador em formação de um espaço na qual até pouco tempo você chama pouquíssimos negros, né, então você vai gerando uma certa tensão com aquela, com aquele espaço, tem uma questão que, para mim, era muito, muito pontual, que é essa questão dessas fotografias e a possibilidade de desenvolver isso dentro de um programa. E isso tem muito a ver com esse momento de reafirmação e afirmação de ações afirmativas na qual você tem uma leva de estudantes negros entrando dentro da pós-graduação, não apenas, agora não mais, apenas na graduação, na qual eles vão trazendo uma série de demandas, uma série de questões para complexificar a própria experiência histórica. E aí, essa experiência histórica que essa pós-graduação está produzindo, ela vai lidar também com esses sujeitos que não estavam ali, mas que também tem uma série de demandas e ao ver aquelas fontes eles vão trazendo e vão colaborando e vão construindo e complexificando essa experiência histórica, né. Então, assim, essa presença minha dentro dessa formação, ela é muito fruto dessas questões que perpassam o próprio movimento social, a minha entrada ali e algumas questões que para mim eram muito fortes, né. E é interessante que, por exemplo, ao mesmo tempo que eu estou ali dentro da universidade e vou estudando, eu vou vendo uma série de outros intelectuais negros que passaram pela universidade e vou me ajudando também a entender muito o que são essas demandas que eu estou vendo nas imagens, como que essas imagens elas têm sim uma inscrição desse sujeito, como que eu posso pensar esse sujeito, como que esse sujeito ele precisa ser convocado para enfrentar essa imagem colonial que é investida de um colonialismo, investida de um projeto que é extremamente violento e aí como ao entorno disso, como você vai ter uma ética em torno de usar essas imagens, né, como que é importante ter uma ética, como é importante ser bem construído essa essa os horizontes, né, de estudo e de aplicação desse trabalho. fazer só uma pergunta, eu vou falando e vai indo, tem uma... Bom, o que que eu acho assim, que a gente já pode, se você tem mais coisa para falar, para completar a sua apresentação, se você fez uma, a gente, você pode falar, se prolongar, se você achar que está legal, eu posso intervir com algumas perguntas. então, eu até teria, mas eu fico meio, meio, então, é, vamos... falar bastante da... É, tem muitas questões que eu posso já ter levantado, as pessoas que aí, ou você mesmo pode estar treinando, e tal. Eu pensei em fazer algumas questões, eu acho que, sobretudo agora, quando você, você... Ah, eu tenho várias perguntas, legal, a Bianca é super animada, mas eu vou, vou começar aqui, é, a fazer uma, 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 um conjunto de três perguntas, e, e depois, a gente abre, é, para, você responde essas três perguntas que eu vou fazer para você, e aí, a gente abre a rodada, é, para o pessoal que está, está querendo fazer pergunta, que eu já estou vendo aqui, no chat. É, a minha, eu acho que vai um pouco ao encontro, você falou, eu acho que, o que é interessante do que você falou, é, justamente, a forma como você, se posiciona, e o debate sobre a questão racial hoje, é fundamental, no mundo inteiro, a gente está vivenciando, tudo isso, e foi, assim, é, bastante, é, a coincidência foi própria, né, para trazer você aqui, nesse momento, e, 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 e essa sua abordagem, mas o que eu acho interessante, Marcos, é o seguinte, você, é, está falando da questão, da, da oportunidade que as cotas, é, raciais, para acesso à universidade, essa conjuntura, né, a forma como, as dificuldades que você enfrenta, é, nessa, nessa situação, e, ao mesmo tempo, vou ligar a câmera, né, e, ao mesmo tempo, é, você levanta para a gente, uma questão que eu acho, assim, bastante, é, complexa, que é, justamente, você adota, no seu objeto de estudo, a visão do colonizador, porque você olha para as fotografias, mediado pelo olhar de quem produziu as fotografias, que é justamente o colonizador, é o império português que está produzindo fotografias sobre o espaço, mesmo que você fala, né, que chamavam os indígenas, que eram a população africana, moçambicana, angolana, né, é, de todas as regiões dominadas por Portugal, né, Cabo Verde, etc., como a produção desse outro, que ao mesmo tempo é o selvagem, é esse outro que eu domino. Então, a fotografia é olhada por você numa situação de superação de segregação, né, de reconhecimento do espaço segregado, confrontando esse outro que é segregado, violentado, ele é tensionado por essa fotografia. Então, eu acho que tem um, do ponto de vista da própria dimensão teórica do objeto de estudo, isso levanta uma questão, assim, pra gente, assim, fundamental, que tem a ver com essa ideia do lugar de fala, né, que está sendo colocado já do ponto de vista conceitual, por vários autores, né, quem tem a propriedade de falar em nome de, né, como é que você autoriza ou desautoriza a falar em nome de. E o seu objeto de estudo, você não está falando em nome de, na verdade, você está buscando ouvir vozes imudecidas, que foram imudecidas pela fotografia, né, então, eu acho que isso é bastante interessante a gente pensar como essa relação intersubjetiva, ela se constrói. Vou passar a palavra pra você, pra você falar um pouco sobre isso, e aí depois a gente vai, eu abro o debate pras pessoas, aqui a Bianca falou, e a Bruna também está querendo fazer pergunta. Vamos lá, Marcos. Então, é justamente isso, assim, elas são fotos extremamente violentas, e assim, elas me tocam muito, porque, dentro dessa ideia, enfim, ela, eu acho extremamente violento você ficar três meses, e assim, não é só achar violento, essas imagens, elas são extremamente, chegam a ser extremamente tensas, que, por exemplo, aconteceram mortes durante a exposição colonial, né, Inclusive, uma das mortes foi uma foto de uma pessoa que foi fotografada muito no primeiro mês da exposição. Então, assim, essa foto, ela aparecia enquanto o sujeito forte, aquele voltado pro trabalho, pro próprio trabalho forçado que o coronelismo português fazia, e a pessoa morreu. E aí, os portugueses fazem de tudo pra silenciar a tensão que está em torno dessa morte, entendeu? E aí, você retorna a fotografia apagando ainda mais o desconforto que aquela pessoa tá ali na questão fotográfica, né? E aí, por isso que eu até fiz esse primeiro posicionamento, assim. Eu não tô falando de lugar nenhum, entendeu? Eu me coloco como um historiador negro que tá pensando essa experiência negra que tá pra além, ela não tá só localizada no Brasil, mas ela tá localizada nos Estados Unidos, na América Latina, nesses impérios coloniais contemporâneos, e esses impérios coloniais têm uma questão racial extremamente complicada, e cada um deles vai criar modos e estratégias pra lidar com essa tensão colonial. Os portugueses, nesse primeiro momento, eles colocam, eles tentam reforçar o seu dom para ser colonizado, colonial, né? Pra ser um império colonial. E aí, anos depois, eles vão adotar uma coisa que pra gente tá muito intrínseca dentro da identidade brasileira, que é a ideia de democracia racial. Os portugueses, eles vão desenvolver uma coisa chamada lúcio-tropitalismo, na qual, pra eles, eles vão acionar também o Gilberto Freire, que era um trepóu brasileiro, também pra demonstrar como que a colonização deles era diferente das outras, né? Como a colonização deles trabalhava com uma harmonia. E, assim, dentro dessa ideologia de Estado, que se chama lúcio-tropitalismo, eles vão estar escondendo uma violência em torno da escravidão, da colonização, em torno do trabalho forçado, e usando de imagens na qual eles tentam, a todo momento, controlar a sua leitura. Essas imagens, elas têm tanto esse olhar do colonizador que produziu essa imagem, produziu o que seria essa experiência através de um registro visual, só que aquela imagem, ela tem aquela pessoa que tá ali. E aí, como que a gente lê, como que a gente dá um espaço pra aquela pessoa, como que aquela pessoa, ela conseguiu se inscrever dentro desse documento, dentro dos limites que estavam impostos pra ela, né? E é engraçado que, assim, ao mesmo tempo que você tem isso, quando você vai pra, às vezes, um relatório, uma carta que tava dentro de uma documentação governamental, você vê que tem uma série de negociações com autoridades coloniais, né? E, às vezes, essas autoridades coloniais, elas atuavam como mediadores, né? Até pra conter os conflitos que existiam dentro do, dentro da própria exposição, ou quando os portugueses iam pras colônias produzir imagens, como foi também um dos casos que eu estudei, os colonizados, eles não queriam se fotografar, então eles não apareciam no lugar que deveriam estar, deveriam estar ali pra ser registrado, eles fugiam, eles não estavam ali, então, assim, tem uma série de respostas que esses colonizados, eles vão dar pra esse desejo colonial de documentá-los fotograficamente, demonstrar o que que era esse império colonial, que a gente só encontra no arquivo, porque eles não deixaram, eles não deixaram fotografar, eles não deixaram fotografar, e esse colonizador que estava lá querendo fotografar fica extremamente irritado, ele não consegue fazer o seu produto, que é a fotografia, e aí é um pouco dentro desses embates de produzir imagem e não produzir imagem, que eu fui construindo dentro da minha pesquisa, e eu venho construindo, e acho que é um pouco também esse lugar, eu consigo, eu vou atrás dessa resistência, dentro dessa hegemonia, porque eu fico, eu não, eu imagino que aqueles indivíduos que foram fotografados, eles também agiram, eles são, agentes históricos, sujeitos históricos, nós precisamos achar a agência deles, entendeu? É uma coisa que a Ana comenta muito assim, eu não quero dar uma voz a ninguém, né, mas eu quero entender qual o espaço que ele tem dentro daquela experiência histórica, e é a partir desse espaço que a gente complexifica a experiência histórica, né, e aí é um desafio para vocês futuramente trazer essas experiências dentro de um conflito, a nossa pesquisa histórica, ela precisa sim trazer esses sujeitos para complexificar a própria experiência histórica, né, independente de qual cenário nós estamos estudando. Beleza, Marcos, agora a gente tem aqui a Bianca, Bianca Cruz, Bianca, você quer fazer a pergunta? Oi? Vou fazer por onde eu acho mais fácil do que escrever, é que na verdade me surgiram várias questões, né, como eu disse. Primeiro, eu fiquei muito curiosa com um dado que você deu sobre a universidade, 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 que a educação só passou a ser permitida para as pessoas negras a partir da Constituição de 88, porque, como a Ana disse, a gente está num momento especificamente agora muito tenso em relação às questões sociais e que a gente estuda muito pouco sobre onde estava essa pessoa negra nos momentos que a gente estuda a história do Brasil, por exemplo. A gente não pensa onde estava o anafabeto negro, onde estava essa pessoa, se essa pessoa era alcançada pelas políticas de educação, por exemplo. Eu digo isso como uma futura professora que deveria estudar isso na universidade, universidade, por exemplo. É mais uma que eu achei interessante. E você disse mais de uma vez que as ações afirmativas e a iniciação científica foram a base de manter a sua permanência na universidade, que era uma relação tensa. E aí eu fiquei curiosa se você entrou na graduação logo quando essas ações afirmativas começaram. e como é que você lidou com isso pessoalmente? Porque eu imagino que deva ter sido bem complicado. Em relação especificamente ao seu trabalho, eu queria saber se você foi para o intercâmbio ainda na graduação ou na pós e já no porto, como foi que você chegou nessa fotografia se ela, por acaso, ela é a gente consegue ter acesso a ela pela internet ou só no arquivo mesmo. Como é que foi esse processo mesmo de chegar na fotografia e começar a estudar ela com todos esses pontos que você já abordou até agora? Isso, muito bem. O Marcos, você quer responder a Bianca ou eu posso passar para a Bruna, para a Bruna ver se ela tem complemento? só deixar a escolha porque foram três e aí a gente pode... Beleza. Bianca, né? Bianca, uma questão assim, o que eu levantei é a universalização da educação. Você tem sujeitos negros que vão ocupar bancos escolares, mas a universalização da educação, assim, todo mundo tem que passar pela escola, né? Que é uma coisa importante, que é o que a gente lida enquanto professor da educação básica, eu também sou professor da educação básica, e eu sei os racismos que tem enquanto dentro daquele espaço, a universalização, todo mundo tem que passar pela escola, ela vem com a Constituição e com a ECA e a LDB, entendeu? Você teve sujeitos que se escolarizaram ao longo do século XX, mas enquanto uma obrigação do Estado de que todo mundo tem que passar, todo mundo é muito recente. E aí, por isso que, assim, é uma questão muito forte para mim, como professor e como uma pessoa que lida dentro do espaço escolar com esse racismo muito naturalizado. Não é à toa que, assim, a gente tem maior número de evasão de jovens negros, maior número de repetência de jovens negros, e, assim, esses dados, eles são naturalizados, mas eles são naturalizados e a gente não pensa um pouco o que é esse processo de universalização e democratização da escola, que é muito recente e muito em função também de recursos cada vez de memórias, né? E é um pouco essa questão, essa universalização da educação, não aconteceu só na educação básica, esses movimentos de universalização que lham também espaços dentro do ensino superior. E aí, por isso, que eu juntei tanto essa universalização com a questão das ações afirmativas, porque não adianta você só escolarizar aquele jovem negro, ele passar por esse processo todo e não conseguir alcançar a universidade, alcançar e se manter na universidade, né? Porque o nosso, um dos maiores debates nossos, não é só esse aluno entrar, é ele também se manter na universidade, por isso que a questão da Bolsa de Iniciação científica, ela foi fundamental, ela foi fundamental e por isso que a gente tem que defender muito essa política, porque é através dessa política que vários estudantes negros conseguem se manter na universidade, entendeu? E a universidade, ela tem que ser o espaço da diferença, ela tem que ter a gente ali trazendo essas questões. É tenso? É, porque assim, a todo momento, uma coisa que eu ouvi, que eu cheguei a comentar com ela durante a graduação, é falar que a graduação era vala comum. Gente, a graduação são pouquíssimas pessoas que conseguem alcançar da sociedade brasileira. E você falar que aquilo era vala comum, entendeu? É assim, é de uma arrogância sem precedente. E é essa arrogância que a gente tem que criticar, a gente tem que estar ali, eles estão incomodados com a nossa presença, mas a gente tem que estar ali. Eles também tem que estar faltando essa questão racial. E assim, às vezes, a gente não conhece porque eles não querem. A história do sujeito negro enquanto agente histórico, pouco é visto dentro do ensino de história. E quem vai mudar isso somos nós professores. Nós professores reconhecendo os negros enquanto agentes históricos, sujeitos históricos, é que vamos cada vez mais trazer essa experiência desse desse escravo que resistiu à escravidão dentro dos limites da escravidão. A maior experiência histórica de liberdade das Américas é o clome dos Palmares e ele aparece como um box dentro do livro didático, isso não pode acontecer. A lei de 1639 é importante nesse sentido, a gente tem que colocar ela para além da história, ela tem que atravessar todo o conteúdo histórico. A gente não pode estar falando ainda de renascimento sem trazer as colaborações que os árabes tiveram dentro do renascimento, como que os renascentistas também estavam ligados com a expansão marítima, com essas conexões com o mundo que eles não conheciam, entendeu? A gente tem que estar trazendo e debatendo às vezes temas clássicos da história, trazendo uma questão racial, mostrando para eles, por exemplo, a gente fala de trabalhador, como que a gente não pensa quem são esses trabalhadores? Entendeu? Quem são esses trabalhadores? Eles são as mesmas pessoas? Não, eles não são as mesmas pessoas, entendeu? Então, a gente vai trazendo essas experiências e vai complexificando realmente essa experiência histórica. Essa complexificação da experiência histórica vem acontecendo na historiografia e nós, enquanto professores de história formados para essa historiografia que está aguinhada, que está se preocupando, precisamos trazer também para o ensino de história, senão a gente vai estar reverberando uma coisa que os movimentos sociais já criticam há muito tempo, que é a urossimplice no currículo, entendeu? E nós temos uma lei e essa lei ela tem que ser cumprida, tá certo? E a questão do intercâmbio já aconteceu durante a graduação, eu fui para o intercâmbio, ele era uma uma política, na verdade, era uma política de internacionalização da graduação, então você estava cada vez mais indo estudantes para as universidades europeias, universidades latino-americanas e americanas. e aí, por exemplo, eu tinha essa relação meio tenso, e eu vi dentro de uma sala de aula um professor falar que a escravidão que os portugueses realizavam, ela era humanitária, e aquilo causou tamanho, tamanha repulsa, e eu tinha muito tempo na biblioteca, eu tinha um intervalo de uma aula para a outra, e aí eu estava na biblioteca, e aí nesse dia mesmo que aconteceu isso, eu fiquei procurando publicações, trabalhos publicados, e aí num trabalho publicado eu encontrei esse álbum, o pesquisador colocou o álbum fotográfico junto com o material dele, e aí eu fui procurar, aos poucos eu fui descobrindo que tinha um site onde reúne essas fotografias, que depois eu posso até colocar aqui para vocês, eu vou até colocar aqui no chat, e algumas dessas fotos elas não estão digitalizadas, elas não estão com fácil acesso, mas algumas já estão, e aí entra uma das questões do meu do Trav, é justamente o que é essa imagem sendo digitalizada e publicada para o grande público, entendeu? Muitas dessas imagens elas acabam sendo publicadas com pouquíssimas informações do contexto que a produziu, e uma delas específica gerou uma situação super tensa, que eu pretendo fazer dentro do doutorado, mas eu não sei se eu vou conseguir ter fôlego para trabalhar ela, né? o que acontece? Uma das retratadas, a descendente dela, a neta, liga para o arquivo e solicita retirada das imagens, porque aquelas imagens eram de sua mãe e violência para a família dela. Eu sei disso, que aconteceu isso, mas eu queria tentar ver se tinha algum processo criminal, se ela judiciar ou tentar ver se ela, como que foi esse processo, né? Esse processo aconteceu no início dos anos 2000, né? Que é o processo de digitalização desse acervo, eu só consegui saber disso porque eu tive contato com uma pesquisadora que trabalhou com essas fotografias, e ela se encontrou nessa questão, mas na área que eu falo disso, na época, era dar muito precário esse contato, e a pessoa não deixou nenhum contato, né? Então, assim, não sei se vai ser fácil, não sei se é possível, mas eu vou tentar pesquisar isso, né? Enfim, acho que eu te respondi, não. Muito bem, agora temos aqui uma pergunta da Bruna. Bruna, você está aí? Quer fazer a pergunta, Bruna? Não. Ah, está sem microfone, não? Ela está sem microfone? Está. Ah, está. Então, eu faço a pergunta dela, ela falou aqui, poderia aprofundar, não, você poderia falar mais da maneira ética de utilizar essas imagens? e a Mariana, logo depois, pergunta se você poderia aprofundar um pouco essa ideia do lugar de fala que eu comentei, se você concorda com isso em certa medida, né? Ou se você pode aprofundar essa discussão, que eu acho que é uma discussão que está atravessando uma série de questões, e depois eu tinha uma provocação para te fazer também, mas quem quiser fazer pergunta, manda ver aí. Então, eu acho que as duas elas estão bem conectadas, né? Tanto essa maneira ética de usar fotografia, quanto esse lugar de fala. uma dessas questões é isso, pensar aquele sujeito como sujeito histórico, né? Eu acho que a gente, através dessa reflexão, achando que a pessoa não está sendo, ela está agindo também ali, ela não é um sujeito sem personalidade, ele não é um sujeito sem história, né? É que a gente vai conseguir ter estratégias para usar essa imagem, né? E justamente essa ética é não reverberar o colonialismo que a produziu. A partir do momento que a gente entende aqui, enquanto sujeito histórico, enquanto uma pessoa complexa, enquanto uma pessoa que está se inscrevendo num documento que pode ser um monumento desse Estado colonial, é que a gente vai ter uma ética para usar essa imagem em público, né? Em público. Produzir um conhecimento honesto contra as pessoas que foram retratadas de um modo violento. É trazendo essa experiência deles, né? De que forma eles também tentaram burlar essa questão. Como eu disse para vocês, uma... Quando eles iam procurar produzir potes nas colônias, muitos colonizados não apareciam. Não foram aparecidas. Conta a história depois do Terno. A história do Terno é boa. É. Para ver essas negociações aí. Porque depois, quando você acabar, conta a história da comunicação que você fez lá na Ampu, a história do Terno é ótima. É, tem essa também. Então, eles, só terminando essa questão do... Eles não apareciam. Eles faziam um lugar para produzir imagens, produzir pesquisas etnográficas, e não aparecia ninguém. Entendeu? Então, eles vão criando várias estratégias de como reproduzir essas fotos dessas pessoas. E não só eles vão criando essas estratégias. Quando eles vão produzir as fotos, tem todo um modelo que a pessoa tem que se inscrever na foto, né? Ela tem que vir de frente, de perfil e de lado. E a... Esses colonizados, eles não aparecem, eles não querem fazer assim. Eles querem fazer pose, eles fazem uma... uma cara que não é dentro dos padrões que a ciência antropológica queria e tudo mais. essa questão do termo, o que acontece? Os portugueses vão organizar uma exposição em plena Segunda Guerra Mundial, que é a exposição do mundo português. A exposição do mundo português, ela está... ela acontece com... sei... durante seis meses, né? E aí, eles convidam o rei do Congo, né? Para reafirmar um laço do Estado português com o reino do Congo e eles vão acionar uma história do século XVI, que essa aliança já existia desde aquele período e tudo mais. Então, o reino do Congo, ele era muito importante estar na exposição e ele vai ser a grande figura dessa... dessa... dessa relação amistosa, né? Muitas aspas. E aí, o que acontece? Você para para pensar, gente, como que um rei, né? Ele foi para a metrópole e ficou seis meses lá. E aí, você já começa a se questionar como que é essa presença, né? E aí, como que é? O rei do Congo, ele ficou ali, mas ele tinha várias regalias. Primeiro que ele não ficou preso ao espaço da exposição, ele podia transitar pela cidade, ele foi visitado outras cidades, também portuguesas, ele foi tratado como autoridade mesmo, autoridade de Estado. Isso nas fotos não aparece, só aparece em outro documento, né? As fotos que acompanham, isso não aparece. E aí, o rei do Congo, como ele tinha essa liberdade, a esposa dele usou o carro do presidente da república para circular por Lisboa, ele ia para a Baixa de Lisboa fazer compras, enfim, ele fazia o que ele queria e não, sinceramente, o Estado português e os organizadores da exposição sabiam o que ele estava fazendo. O importante o rei do Congo estava lá, mas assim, o rei do Congo participa de um casamento dentro da exposição e os organizadores não conheciam, não sabiam dessa existência. Ele vira padrinho de casamento dentro da exposição também, padrinho de batismo e os organizadores não sabiam. Então, assim, o que as fotos demonstram, o controle daquele corpo, você quando vai para a documentação você vê que eles não sabiam mesmo, assim, eles não sabiam o que estava acontecendo e eles faziam o que bem entender. E o auge disso é o que? O rei do Congo, ele não usava as roupas étnicas, digamos assim, ele só usava nos momentos para tirar foto. ele usava terno, usava terno, a comitiva dele também usava terno, e aí o rei do Congo ele vai fazer compras na Baixa de Lisboa e compra o que? Ternos, para ele e para a comitiva dele. E aí ele compra ternos, a exposição acaba, ele volta para o Congo e meses depois os organizadores da exposição recebem uma cobrança. O vendedor do terno cobra dos expositores o preço do terno. Por quê? O rei do Congo comprou o terno e colocou na conta da exposição. E ninguém sabia disso, entendeu? Então, tem toda uma discussão em torno, como que ele pode ter comprado, ele não comprou, ninguém sabe que ele comprou, e fica nessa discussão em várias capas durante meses e dentro da prestação de contas. Quase um ano depois a exposição colonial paga e ainda paga com juros, porque o preço que é colocado no início é completamente diferente do preço que eles pagam lá depois de um ano. Então, assim, essa também é uma estratégia desse sujeito colonizado para burlar esse controle. Ele não era controlado, ele não era tamanho controlado, ele comprou até ninguém sabia, ainda por cima botou na conta dessas organizadoras. E a partir disso, trazer essa história que quebra um pouco a imagem do rei do Congo como se fosse uma imagem colonizada. Ele não era sujeito histórico, ele era tanto sujeito histórico que ele circulava por Portugal, andava de carro do presidente, entendeu? Ele tinha uma certa liberdade, né? E, Marcos, sobre esse debate do lugar de fala que a Mariana levantou, o que você pode falar para a gente? Tem a ver, o Lucas também falou um pouco da ideia de uma perspectiva decolonial, essa perspectiva, ela está ligada a uma nova dimensão historiográfica, quer dizer, só tem autoridade para falar da história do povo negro quem é negro, do povo indígena quem é indígena, como é que essa discussão ela se coloca em torno da produção historiográfica? Qual é a sua posição em relação a isso? Muito bem, eu acho que não é ele não pode, não é o único que exclusivamente apenas negros podem falar de histórias negras e tudo mais, né? Eu acho que o debate em torno do lugar de fala e de outras questões também é um pouco do saber situado, é assim, você tem um lugar que você fala, um lugar que marca a nossa experiência, assim, a minha experiência enquanto pesquisador negro demonstra muito o que é a minha escrita historiográfica, como que eu vou avaliar aqueles documentos, como que eu vou escrever essa história, como que eu vou convocar esses sujeitos dentro de uma perspectiva histórica, então, assim, o lugar e as minhas experiências enquanto um pesquisador negro, um professor da educação básica, elas vão estar inscritas dentro da minha produção historiográfica. Eu não estou produzindo de lugar nenhum, entendeu? Eu não, não existe aquela ideia que é muito demarcada dentro do pensamento precedental enquanto o homem universal. Não existe esse homem universal, porque se o homem universal, ele não é negro, ele não é mulher, ele não é indígena, enfim, ele é um homem branco europeu e ele, assim, tem essas experiências, ele não pode falar por todos, né? A experiência dele não é igual de todos. E esse debate em torno do lugar de fala, do saber situado, é demarcar que as nossas experiências enquanto sujeitos e a nossa ação enquanto sujeito dentro desse mundo, né? Demarca as nossas escritas, como o Marco Bloch falava muito, o historiador é uma pessoa do seu tempo, nós somos uma pessoa do nosso tempo que é atravessada pelas nossas experiências, então, assim, é impossível eu estar escrevendo sobre o colonialismo portugues e não me demarcar enquanto um pesquisador negro, porque, assim, o racismo também me formou e me formou dentro da sociedade brasileira, né? Tanto que, na minha pesquisa eu sempre coloco também que o meu olhar é de uma pessoa do Brasil olhando essas imagens, né? Eu sou atravessado por uma experiência americana olhando essas imagens, eu tenho tanta convicção que se eu fosse uma pessoa da Guiné, da Guiné-Bissau, teria de outros modos, né? Por exemplo, aquela, a neta de uma das retratadas, ela vê aquela imagem de outra forma, né? E aí, é tentar entender essas experiências também atravessadas em ponto escrito, e não é colocar que é única e exclusivamente daquela pessoa, né? Se você não participou daquela experiência, você não pode falar, mas é saber que essa pessoa que participou da experiência e outras pessoas que podem colaborar, elas trazem complexificações diferentes para essa climática. E aí, é um pouco entender que essa experiência histórica, ela atravessa também por essa experiência do próprio historiador, enquanto o sujeito é marcado dentro da sua história. E aí, é engraçado que, assim, essa perspectiva eu tive muito dentro do laboral e dentro do estúdio de história oral, porque você tem, você para para ouvir a pessoa e tenta entender e construir essa história, que é o debate na história pública, em colaboração com essa pessoa, que é você parar, ouvir, tentar compreender o que são essas experiências que vão formando essa memória dessa pessoa. Você está ali para um lugar de escuta, tentar compreender. E é a partir dessa colaboração compartilhada, essa autoridade compartilhada com o que colabora que a gente vai construindo essa história. É eu, do meio desse meu saber circulado dentro de uma experiência, de uma ou das pessoas que também viveram, aquela diferença. Como que a gente pode produzir história a partir desse debate honesto para os sujeitos históricos? E acho que é um pouco por aí. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Acho que o pessoal ficou meio parado agora. Então, vamos à minha provocação. Vou fazer uma provocação. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Eu separei uma... Não sei se dá para ver. Eu separei aqui uma matéria da... Sai, sai coisa. Mas eu vou... Eu vou... Eu vou... ler para você do que que se trata para a gente poder falar um pouco a respeito dessa ideia que eu quero que eu quero trazer para a gente poder discutir. Cadê você, Marcos? Está aqui. Aqui. Ó. Chama... Foi publicado no dia 20 de maio na Folha de São Paulo. Chama O Senhor das Guerras. E aí tem a imagem do zumbi. Dá para você ver a imagem do zumbi? Está dando para ver? Então, ó. Ele diz assim... Eu vou ler a matéria, assim... porque ela tem algumas coisas interessantes. E aí a gente pode discutir, eu acho que as ideias que estão sendo centrais aí dessa discussão que eu acho que está muito presente na experiência dos movimentos sociais hoje e na forma... Eu até separei aqui, você lembra desse livro que a gente comprou? Quer dizer, que tem a vida de colonidade e o pensamento afrodiaspórico, como essa dimensão afrodiaspórica ela de repente está tensionando em certa medida essa ideia do revisionismo. Vamos ver como é que a gente pode... Isso é uma provocação do tempo agora para a gente poder discutir. Diz assim... Atacado pela fundação com o seu nome no dia da abolição, Zumbi dos Palmares é mais uma vítima do revisionismo histórico bolsonarista. aí diz... No último dia 13 de maio, dia da abolição da escraviatura, a Fundação Palmares, responsável pela promoção de manifestações culturais negras, publicou uma série de artigos relacionados à data. Se em anos anteriores a data foi chamada de dia nacional da denúncia contra o racismo ou ainda de dia da falsa abolição pela entidade, sob gestão do bolsonarista Sérgio Camargo, porém, o tom mudou de forma acentuada. A justificativa que escreveu Camargo numa rede social era de que a organização não propagaria mentiras, aí cito, mentiras, deturpações e relativismo histórico. Fecha a citação. Num dos textos, o foco é a princesa Isabel lembrada por sua, abre aspas, preocupação sincera e empenho ativo na libertação, indenização e assentamento dos escravos. Fecha a citação. No outro, o advogado e abolicionista Luiz Gama é elogiado por sua luta contra a escravidão e chamado de, entre aspas, merecido herói do povo brasileiro. Fecha aspas. Ambos são assinados pelos diretores da Fundação Palmares. Os artigos são, os artigos mais polêmicos, porém, versam sobre um personagem que batiza outro dia celebrado daqui a exatos seis meses Zumbi dos Palmares. Num deles, assinado pelo jornalista e professor escolar Luiz Gustavo dos Santos Crespino, questiona já no título, entre aspas, Zumbi e a consciência negra existem de verdade? Fecha aspas. Na publicação, Crespino ataca o que chama de endeusamento de zumbi pelo movimento negro. Ele avança, então, de modo a concluir que o grupo foi usado a partir dos anos 1970 pela luta esquerdista como massa de manobra para separar a população em nichos pelos partidos partidários da transformação do Brasil no país comunista. Fecha aspas. Questionado sobre a carência de citações que embasavam essa segunda etapa do artigo, Crespino afirma que a obra não se pretendia acadêmica e só ilustra uma opinião sobre o assunto. Aí ele diz, é um direito que eu tenho de achar que zumbi não merece ser herói. Fecha aspas. Que afirmou não ter certeza da existência do personagem histórico. Quando a repórter afirma, então, que uma série de documentos comprovam a vida do líder, ele respondeu que foi impedido de ir à Biblioteca Nacional para fazer uma pesquisa mais aprofundada por causa da pandemia. Aí ele diz, eu usei os livros que tinha, mas o que de fato se sabe sobre o zumbi? A historiadora e antropóloga Ilha Schwartz esclarece de pronto que não há dúvida de que o personagem existiu e liderou o Quilombo dos Palmares, o maior eixo afroatlântico na antiga capitania de Pernambuco na segunda metade do século XVII. Schwartz lista uma série de registros indo de 1679 até 1695, Ano da Morte de Zumbi, que mencionou o personagem. São documentos produzidos pela própria coroa, correspondências para seres que narram suas tentativas de acabar com o Quilombo. A biografia de Zumbi também é conhecida, diz Schwartz. Ele nasceu em 1655, no próprio Quilombo dos Palmares, mas foi feito prisioneiro e levado para viver na vila de Porto Calvo. Foi batizado com o nome cristão de Francisco e educado em latim e em português pelo padre Antônio Melo em 1670, então com 15 anos fugiu para Palmares. Aí ela, aí cita aqui a Lilia Schwartz. Sabemos localizar o percurso da pessoa com esse nome e quando ele foi morto. O que não temos é a descrição física de Zumbi, afirma Schwartz. Mas isso não impediu, por exemplo, que nossa historiografia construísse a imagem de Tiradentes. Fecho a citação. Já a associação de Zumbi ao movimento negro data, de fato, dos anos 1970 com a fundação do Movimento Negro Unificado, o MNU, afirma a historiadora Inaê Lopes dos Santos, professora da UF, agora o Departamento de História. O grupo resgata a figura de Zumbi justamente em oposição à Princesa Isabel, segundo Santos. Com isso, deixam de homenagear uma mulher branca, supostamente redentora, para contar a narrativa dominada por um negro. A historiadora afirma que é inegável que Palmares é um cancro no meio da história brasileira. Dentro desse contexto, que era a mais antagonizante possível da escravidão, esses homens criaram praticamente um Estado que vira uma das maiores ameaças para a coroa portuguesa no Brasil. Não é qualquer coisa, diz ela, sobre o Quilombo, que deu o nome à fundação, hoje presidida por Camargo. Vamos lá. Só elogiar a canetada da princesa não procede, diz Lilian Schwartz, acrescentando que a Lei Áurea foi uma espécie de golpe mal sucedido para garantir o terceiro reinado. Sabemos que a abolição foi um processo coletivo que envolveu escravizados, profissionais liberais, negros e brancos, trabalhadores abolicionistas. A firma historiadora e, como ela, outras, como a Keila Grimber, a própria Hebe Massos, que trabalha com a gente, enfim. Só elogiar... Sabemos que a abolição foi... É uma articulação entre o zumbi e o movimento negro e os tais grupos esquerdizantes da sociedade, que diz Crispino, parece ter causado mais controvérsia contudo. O professor e jornalista afirma que o movimento negro, esse é o direitão, o movimento negro, cria cada vez mais separação social que interessa apenas a política esquerdizante, que busca levar nossa pátria a um viés que difere completamente do verdadeiro brasileiro, cuja índole é definida como amistosa, pacata, alegre, festeira, dentro desse amálgama que é a nossa gente miscigenada. E vai aí. São noções que, segundo Santos, recupera ao pé da letra a visão do Estado brasileiro no final da Primeira República. Então, a tensão racial foi minimizada com a introdução do mito da democracia racial, que dita que os três antepassados do povo brasileiro, portugueses, negros e indígenas, contribuíram para criar a identidade nacional. É aquela ideia do cadinho, das raças, que, através de preconceito, como se fosse a antropologia social. Com isso, afirma a historiadora, some o conflito. O que eles fazem é recuperar uma ideia de Brasil que parte do pressuposto da desigualdade que é só socioeconômica. Então, é interessante e eu vou acabar de ler porque ela levanta outras figuras que eu queria que a gente trouxesse para a conversa. A matéria está acabando. Com isso, afirma, a visão ajuda a explicar ainda por que Luiz Gama aparece como uma alternativa zumbi entre os artigos da Fundação Palmares ou porque Sérgio Camargo sugeriu uma enquete no Twitter na semana passada para mudar o nome da Fundação Palmares para a do engenheiro André Rebouças, outro abolicionista ou então o escritor Machado de Assis, embora Camargo tenha garantido de que não há um projeto nesse sentido. É óbvio que são nomes importantes, mas eles ascenderam socialmente, circulavam entre a intelectualidade branca e estão historicamente apartados da herança africana, diz Santos. Lembrando que há indícios que o quilombo dos Palmares reconstruía certos aspectos da sociedade daquele continente. Isso só reforça a necessidade de continuarmos falando de Palmares e de Zumbi, um escravizado fugido que lutou no fronte contra o sistema, o que não significa. Então, falar desses outros homens, quer dizer, não deixar de falar deles, né? Presidente da O Negro, unidade que luta contra o racismo na capital paulista, Fernanda de Paula diz que encara a publicação dos textos pela Fundação Palmares como uma maneira de desviar atenção de questões que afligem diretamente a população negra, em especial no meio da pandemia. Autor de uma graphic novel que narra a história do quilombo dos Palmares, Angola, Janga, o cartunista Marcelo de Salle diz que textos estão em consonância com o alinhamento da Fundação Palmares com o atual governo que vem desconsiderando uma série de batalhas históricas, não só dos negros. Esse grupo recusa a realidade da injustiça, diz o cartunista, que impulsiona essas lutas. Eles buscam reescrever e afirmar uma narrativa própria para sua legitimidade. penso que o chefe da Fundação Palmares está transformando em guerra ideológica o que é exercício de história, diz Lília. Vivemos, nesse momento, um grande processo de retrocesso da democracia, quando sempre acontece uma tentativa de manipular a história, mas a história não é bula nem remédio, não é cloroquina. Então, eu queria, quer dizer, eu me alonguei na leitura da matéria porque eu acho que ela é interessante para a gente poder pensar justamente, primeiro, a questão do revisionismo histórico, que é importante para a gente ver. Segundo, essa ideia da construção do mito e do papel político de determinadas figuras para determinados processos sociais. E, terceiro, entender um pouco e aí essa diferença, eu não sei se isso é uma coisa para a gente discutir, como é que o movimento negro nos Estados Unidos, ele consegue alguma coisa que aqui a gente não consegue? É uma provocação mesmo para a gente poder conversar. Quero ver como é que você reage à minha provocação. Ela foi meio comprida, mas é só para a gente poder animar a conversa. Vamos lá, Marcos, passo a bola para você. Não, vamos lá. Então, tem... Ah, foi. Não, então, tem questões bem interessantes, né? Primeiro, assim, a gente está num momento de negacionismo, né? Eles chegam a negar a presença de uma figura superimportante. E, assim, não só negar a presença dele, como colocar dentro que a própria matéria coloca, como se a abolição fosse fruto da benevolência da princesa Isabel, que tem trabalhos históricos que já demonstram que isso foi uma construção do império, entendeu? A construção da princesa Isabel como a redentora, como aquela que estava preocupada com a abolição da escravatura, isso é uma construção dentro desse império para assegurar o terceiro império, como a própria reportagem traz, né? Mas que você tem uma série de ações dos próprios escravizados, né? Primeiro, a gente tem uma lei que proíbe o tráfico em 1831. Então, a partir de 1831, todo mundo que chega no Brasil, ele vai ser escravizado, porque ele veio no período ilegal. Você já tinha uma lei que proibia o tráfico negreiro. E essa questão é tão importante que os próprios abolicionistas, eles, num período da década de 1880, eles vão reforçar essa lei. Então, assim, essa lei existia, ela foi burlada pelo próprio Estado. E aí você tem essa violência, né? De escravizar pessoas. E você tem esses sujeitos tentando questionar esse cativeiro. Seja conseguindo peculio, né? Conseguindo dinheiro pra conseguir a sua prova de liberdade, fugindo de massa, provocando, tentando a morte do senhor, enfim, você tem uma série de reações desses sujeitos que questionam a própria instituição escrava. Então, assim, a abolição da escravatura na década de 80, com a princesa Isabel, ela foi cruzada dentro dessa série de movimentos e questionamentos dos próprios sujeitos escravizados, dessas pessoas, dos próprios sujeitos pretos, né? Daquele contexto, que já questionavam a instituição escrava. Então, assim, você tem todo um período que questiona a instituição escrava e o império faz essa abolição, faz a abolição do pior jeito possível, porque, como você não tem uma política de acesso à terra, esse liberto, uma política de universalização da escolaridade, a abolição tem essas inúmeras brechas, né? Mas esses sujeitos, e eles vão ser incluídos nessa sociedade como uma cidadania super precária, porque eles vão no império, tem a questão do voto censitário, que vai negar eles o acesso ao voto, e depois, na República, vai ter a questão do analfabetismo, né? O voto do analfabeto também é uma das questões que só é alcançada com a Constituição de 88. Então, você tem uma cidadania precária, tanto que a questão da universalização da escolaridade, ela é uma pauta do movimento negro justamente por isso, você tem que tornar isso uma obrigação do Estado, entendeu? Tem uma série de pessoas que nunca estiveram dentro da escola. Eu tenho alunos que, assim, se a gente fala da primeira geração na universidade, de famílias, como é o meu caso, você tem a primeira geração de pessoas que estão concluindo a cena fundamental. Então, assim, é muito grave, isso é um mapa, um poço da questão do Brasil que a gente pouco se debruça, né? Então, assim, esse movimento de negação, ele também é muito para tentar minimizar uma luta que é mais de um século, assim, a Constituição de Palmares, enquanto mito, enquanto símbolo da liberdade, era fundamental para um contexto onde discutir racismo era crime contra a nação. Durante a ditadura, você tinha uma lei que discutir racismo era questão de segurança nacional. Então, assim, se as pessoas falam que não existia um racismo, por que você tem uma lei que proíbe? Entendeu? Então, assim, tem uma questão que o próprio Estado brasileiro vai criando mecanismo para que essa tensão não venha através da questão da lei, é a questão da queima dos documentos da escravidão. Então, assim, é um passado que a sociedade brasileira enquanto sociedade não quer discutir. Entendeu? Tanto que, eu volto a afirmar, a questão das ações afirmativas é justamente colocar a presença minha e de outros sujeitos enquanto, assim, nós temos uma história e nós queremos que ela seja discutida enquanto um debate público. Temos que discutir essa marca que nos formou enquanto sociedade, né? E é fundamental, acho que, assim, a gente, enquanto historiador, nós temos que, sim, estar engajado em uma luta antirracista, nós estamos dentro da educação básica, temos que criar um espaço e uma educação antirracista, trazer essa experiência desses sujeitos históricos enquanto construtores dessa história, dessa experiência histórica. E aí, é uma coisa que, por exemplo, é impressionante, as pessoas falam de que tem ganhos dentro dos Estados Unidos que a gente não conseguiu enquanto movimento, né? Mas, por exemplo, tem intelectuais negros que falam da importância, da intelectuais negros norte-americanos, da importância de um ministério da igualdade racial que a gente teve no Brasil. nos Estados Unidos nunca teve isso. Entendeu? Temos ganhos, temos, pronto, uma lei que coloca a necessidade da história negra num currículo. Você tem uma série de discussões, de avanços dentro do Brasil que a gente pouco da atenção. E parece que é só os gringos que inventaram, né? Por exemplo, nós temos uma intelectual negra que já discutia interseccionalidade nos anos 80, que é da Lélia Gonzales, que faz parte desse movimento negro. E a gente não conhece ela. Então, aí parece que a interseccionalidade surgiu de fora e não estava aqui dentro. a gente nada por uma harmonia. E eles estão criticando isso a todo momento. Sabe? Você tem a construção de um teatro experimental do negro para criticar o blackface, para criticar a não espaço dos negros no mundo das artes. Você tem fotógrafos negros também questionando a imagem que era produzida dos negros. Então, assim, a nossa visão às vezes é tão colonizada, tão colonizada que a gente não consegue nem se debruçar para essas experiências, entendeu? Por isso que a nossa presença dentro da universidade é fundamental. É a partir da nossa presença que essa experiência histórica nacional vai ser cada vez mais complexificada. eu acho que é isso, tem mais coisas que a gente poderia conversar, dialogar, porque ela é muito importante. Eu queria trazer agora para a gente já chegar a... já ir fechando, porque eu acho que se vocês quiserem podem fazer mais perguntas pelo chat e depois eu divulgo aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, só para a gente poder meio que acompanhar um pouco esse debate sobre a questão racial, a questão étnica, essa política étnico-racial de uma maneira geral com um exemplo bem concreto que foi essa experiência que a gente teve no início do ano agora, indo juntos lá para a aldeia de Cachoeira Seca, no Pará, para ter aquela experiência com a comunidade indígena dos Araras. aliás, hoje eu recebi um telefonema de manhã da Puro Gomã e da Caiatu que mandaram um beijo para você, elas ligaram lá na aldeia para a gente para saber se estava todo mundo bem aqui, se está todo mundo lá na aldeia. E é interessante, eu, quer dizer, eu, 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 semana passada participei de um debate sobre por que que é importante ouvir a experiência indígena e apesar de eu não ser antropóloga e a minha experiência indígena com a comunidade indígena está muito ligada a essa experiência específica nesse projeto, né, então ela tem muito mais a ver com uma entrada pela imagem, pela história oral do que propriamente uma pesquisa antropológica. Mas foi interessante que nessa, nesse debate tinha a Raquel Cubel, que é uma, 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 uma mestranda que ela faz mestrado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que ela, na fala dela, ela meio que reivindica, né, para a fala étnica, para a comunidade, né, autoridade para falar sobre a questão ou sobre a história dos indígenas. E aí eu fiquei olhando a Raquel, que é uma pessoa que, eu acho que a, a, a etnia Cubel já, 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 já tá, já foi contatada, eu acho que há bastante tempo, sobretudo porque é da região sul, onde tem o Kayakang, Cubel, que tem uma, uma história de contato com o mundo branco é bastante longa e esses, esses nossos araras que são contatados há 30 anos e como, né, o, 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 o massacre pela, pela sociedade de consumo, pela, 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 pela perda, perda, porque sempre fica a sensação, pra mim, eu tô abrindo meu coração, né, aquela sensação meio romântica de que eles perderam alguma coisa, mas eles perderam, pra mim, a visão. Então, eu queria que você, que ocupa esse, esse lugar militante, né, dentro, né, do grupo de estudantes e militantes do movimento negro, né, como é que você viu a sua experiência lá na, na aldeia? Quer dizer, compartilhar um pouco, eu acho que, depois até, se der, eu trago o Gourão pra falar aqui no grupo, na próxima rodada, ver se ele tem tempo pra gente falar um pouco dessa experiência, ou fazer uma sessão só pra apresentar a experiência, porque eu acho que foi legal ver como é que eu aprendo a manusear isso aqui pra mostrar a imagem pro pessoal, porque eu acho que é extremamente desafiador pra gente, que trabalha com uma educação inclusiva, que trabalha pra uma, pela polifonia, que trabalha por, pela descentralização do discurso de formação, né, por uma pedagogia da libertação, sabe? como é que, eu saí dali muito, muito mobilizada daquela experiência, ainda estou processando a experiência, mas eu queria que, você pode até falar um pouquinho pro pessoal ouvir o que que foi essa experiência, né? É, não, foi uma experiência, assim, pra mim foi muito importante, porque também eu nunca tinha tido contato com trabalho indígena, o máximo que eu tinha era dado aula de história indígena pra as crianças, na educação básica, e é muito engraçado que, assim, eu sempre quando vou trabalhar na educação básica da história indígena, eu tento trazer aproximações da luta indígena pra luta dos negros, né? E, assim, pra mim, isso sempre foi muito claro, assim, não, eles também estão sendo violentados, tem uma violência colonial, a gente está muito mais próximo que não sei o que, então, assim, pra mim, isso sempre foi muito marcante, e uma das primeiras falas que eu ouvi dos índios arara era me chamar de Karei, eu acho que eu cheguei a comentar isso com a Ana, e Karei é um não-índio pra eles, e aí, aquilo ficou claro assim pra mim, pra eles, eu estava muito mais próximo desse mundo branco do que deles, né? Do que, assim, essa cidade, esse mundo que eles tiveram contato há 30 anos, eu faço parte desse mundo que está violentando e está destruindo, assim, essa questão, assim, pra mim, a destruição que esse contato teve com aquela experiência, né, dos índios, deles perderem, eles estarem perdendo a língua, deles estarem perdendo determinados hábitos, deles estarem perdendo determinados conhecimentos, determinados rituais, e aquilo dali era uma situação, assim, muito devastadora pra mim, e, assim, eu queria me mobilizar junto com eles, assim, não, isso não pode acontecer e tal, e pra eles, eu fazia parte desse processo que estava destruindo eles, então, assim, isso pra mim foi muito forte, assim, eu demorei um pouco a entender qual era a questão minha ali, como que eu poderia estar colaborando com eles, como que eu precisava falar assim, não, eu não faço parte dessa luta, mas eu tenho que levar essa história deles pra além daqui, tanto que a primeira aula com as crianças foi justamente essa questão da história dos aradas, de como que a gente pensa essa experiência indígena de uma homogeneidade que não é, entendeu? E essa experiência indígena era extremamente diversa e a gente precisa pensar isso, essa diversidade, mas, assim, esse convívio, meu convívio com os indígenas na aldeia, ele me trouxe inúmeras questões, assim, como essa de que eu não faço parte da, a luta deles é uma outra que não é minha, ou, assim, não é que não seja minha, mas é, como posso falar, é diferente, não adianta eu querer participar da luta deles, assim, tem uma outra experiência que demata aquela luta, né, tem uma outra experiência com a natureza que eu não tenho, não tenho, sabe, tem conhecimentos que eles têm, que acho que foi, isso é uma coisa bem interessante da nossa experiência lá enquanto história oral, a gente parou para ouvir os mais velhos da aldeia e uma série de histórias que os mais novos, que às vezes eram da minha idade, nunca tinham ouvido, né, e aí você vai demarcando como que esse contato foi violento, né, é determinado os rituais que eles deixaram de fazer, eram determinadas ervas que eles não conheciam mais, e aí só os mais velhos que conheciam, e aí era interessante porque eles levavam a gente para conhecer essas ervas, e aí falavam, essa erva serve para isso, essa erva serve para aquilo, e aí tem uma série de conhecimentos que estavam se revelando, inclusive, é interessante, assim, eles tinham um modo de vida, de habitação, que o contato alterou completamente e pôs eles em outro, que, assim, eles não tinham nenhuma relação com a cultura deles, e eu achava que era extremamente violento, e esse contato estava já destruindo aquela forma de habitação que eles não queriam, para colocar outra que eles também não, sabe, não foi perguntado, né, e se foi perguntado, era se perguntasse, não, isso aqui vai ser melhor para vocês, não, isso aqui vai ser melhor, sabe, vai ser melhor ter um carro, vai ser melhor ter um trator, mas para quê? vocês têm uma outra, sabe, e aí era engraçado porque assim, para mim era uma dolença muito grande, e para eles, eles estavam, me parecia que estavam um pouco ainda de deslumbrar, não sei, assim, eu não consigo teorizar e pensar um pouco o que é essa relação brutal das experiências com o contato, sabe, e é engraçado porque assim, a gente trabalha isso com os alunos no período colonial e eu lidando hoje, no século XXI, eu falo, gente, se no século XXI é desse modo de destruição, imagina naquele, sabe, é uma experiência muito, muito forte e que me trouxe vários problemas, várias questões que eu ainda estou digerindo, porque eu, eu não sei, assim, mas eu acho que essa experiência demarca ainda mais a necessidade de a gente construir uma luta antirracista, pensar a experiência indígena dentro das peculiaridades, dentro das questões fundamentais para aquela experiência, tentar ler sobre coisas dos intelectuais indígenas, o que eles produzem, desses militantes indígenas, como que eles vão questionando e vão demarcando uma pauta nacional, isso é um pouco o que a gente já vinha vindo através das fotos, os fotógrafos, eles colaboraram documentando essa questão indígena, e aí como que a gente pode pensar essa questão indígena que esses fotógrafos estão trazendo? Trazendo como que esses indígenas também viveram aquilo, e aí retorna um pouco dentro dessa questão da ética, desse uso das imagens, e é um pouco nesse sentido, mas assim, para mim, está muito ainda em consolidação, ainda estou pensando muito, porque realmente uma experiência para mim foi transformadora, foi bem interessante. sobretudo, Marcos, porque hoje o que a gente está assistindo nesse contexto que a gente está vivendo é uma espécie de avanço em todos os espaços de conquista, você falou da lei 10.639, da obrigatoriedade do ensino da história da população negra, da cultura negra, afrodescendente, e também da história indígena, é obrigatório, quer dizer, está tudo dentro da constituição desse Estado de direito, onde a população brasileira passa a ter diferentes perspectivas de entrar para a história. Eu acho que é importante a gente calibrar a sua experiência como professor permite, a experiência de todo mundo que está aqui ouvindo. Agora, na nossa baixa, nós temos 37 pessoas, mas a gente já teve 43, olha lá, nosso imbob está bem, quem está aguentando aqui a nossa conversa. Eu acho que é importante identificar que dos anos 90, quando você tem o início desse debate e a consolidação, quer dizer, no início não, a consolidação desse debate, uma primeira lei, depois, em 2003, você tem a reedição de normas para regulamentar. E eu participei de 2005 até 2015, 2016, eu participei das comissões de análise de livro didático. E uma das coisas que eu, como sou especialista no uso de imagens, me dediquei na análise era justamente identificar se o texto escrito já incorporava determinados ganhos da historiografia, as imagens elas replicavam, replicavam preconceitos e estereótipos. E aí, a análise que eu promovia, inclusive escrevi sobre isso, depois, por conta dessa experiência, ela ia ao encontro de observar que o livro didático é um produto complexo. E que, sobretudo, nos momentos iniciais, essa discussão é passada, é evada de tensões. Tinha um livro que eu analisei, que ele era do primeiro segmento, de primeira à quarta série, e que ele tratava a formação do povo brasileiro, aí você tinha uma linha que era os negros, aí os negros vinham da África, uma linha que era dos indígenas que moravam aqui, e a linha dos imigrantes. mas por que que os negros, depois do pós-abolição e ao longo do século XX, os negros também não poderiam, aqueles que vieram depois, ser tratados como imigrantes? Essa ideia dessa essencialização da ideia de povo e da composição desse povo, ela abre espaço justamente para esses discursos de igualdade racial, de... Então, eu acho que teve uma das questões que foram levantadas ali no chat, a perspectiva decolonial, e depois a gente pode voltar a isso em outros momentos do nosso debate, é justamente para observar, como você colocou logo no início, que existe um discurso hegemônico, mas que esse discurso hegemônico, ele não só se traduz e se transborda no texto escrito, ele tem a imagem como uma força geradora de preconceito, geradora de estereótipo. Então, assim, ficar atento para essa multiplicidade de elementos que compõem a historicidade dos processos sociais, faz parte dessa leitura decolonial, é decolonizar o nosso próprio olhar e a nossa própria leitura a partir da descentralização dos pontos de vista. Eu acho que isso, a prática historiadora, uma prática historiadora consequente, e que a gente observa a partir das leituras que a gente fez com o Mark Bloch, mas também com essas fontes alternativas que são alternativas hoje. Você falou da Lélia Gonzales, eu votei na Lélia Gonzales na época que ela era candidata a deputada federal. Então, essa dimensão entre a experiência política, a experiência militante e a produção historiográfica é um espaço importante que a gente está ocupando pelo viés da história pública. Tem uma questão aqui que a Paula levantou, e essa que ela fala assim, e essa imagem se propaga pelos meios de comunicação, não só pelo livro didático, reforçando dessa maneira os estereótipos. Total, Paula. Paula, você quer falar alguma coisa? Ei, Paula. Fala aí, Paula. É que eu estou me habituando um pouco com isso daqui. Não que essa ligação da imagem agora está nesse amplo debate dos movimentos negros, principalmente na questão dos meios de comunicação, que a imagem do negro é sempre relacionada àqueles estereótipos, e isso reforça essa representação, do mesmo jeito que a indústria de brinquedos, isso tudo. Eu acho que não só a imagem do livro didático em si, como a Ana falou, que também é muito pontual e bem reflexivo na sociedade, no meio da representação, mas também nos meios de comunicação, que não são divulgados de uma maneira. O movimento negro tenta reforçar isso, mas continua aquela hegemonia branca e machista também, nesse caso. Eu não sei se o Marcos pode falar um pouco mais sobre isso, nessa relação do movimento negro para a busca de espaço nos meios de comunicação. Tem todo um debate, assim, eu conheço, tanto que assim, acho que tem uma questão que é para essa, que a Maju como jornalista, como âncora, ela, quando ela foi alçada à âncora do jornal hoje, teve uma série de movimentos falando que ela gaguejava, que ela não conseguia falar direito, que o cabelo dela estava horrível, enfim, você tem uma série de acionamentos de racismo que colocam aquele sujeito em uma condição que não é dela, entendeu? Parece que ela alcançou, mas ela não tem que estar ali, então você vai ter uma série desse racismo mobilizando e colocando que o lugar dela não é ali, não é ali, você vai, cada vez, recebendo, é um pouco o que eu comentei dessa presença tensa, não adianta a gente só estar ali, entendeu? Porque a nossa presença dentro desses lugares, ela é atravessada por um racismo que as pessoas não querem ter a gente ali, entendeu? É um pouco o que a gente ouve na universidade falando que falar de questão racial é dividir a sociedade brasileira, temos um povo brasileiro, temos um ministro da educação que fala que não existe povos indígenas, mas povo brasileiro, que não tem a questão de povos indígenas, então, assim, esse bolsonarismo que está se colocando também como que o movimento da extrema direita não quer discutir a questão histórica. E a gente não dá histórias e nega, nega, assim, não existe tensão racial, não existe machismo, isso é coisa que vocês estão inventando, entendeu? E a gente precisa demarcar e demonstrar que essa historicidade, essa existe, sempre existiu, só que a hegemonia apagou, entendeu? Uma das questões que atravessa até na pesquisa é como que essas imagens vão sendo replicadas em diversos momentos. Quando eu disse a questão lá do rei do Congo, a produção do rei do Congo é intermediada por essa liberdade que o rei do Congo tinha de trânsito, mas as fotos do rei do Congo são consumidas até hoje em forma de cartão postal. Então, assim, você consome a imagem e, assim, você não discute o que é a produção e é um pouco do debate que a gente faz dentro da fotografia pública que é pensar a produção, o agenciamento e o arquivamento dessa imagem, né? Como que esse processo precisa estar atravessado, precisa estar... É um processo histórico. Esse consumo dessa imagem, esse agenciamento do Estado ou por outro perito, ele tem uma dimensão histórica e a gente, quando a gente traz isso, a gente traz essa dimensão ética demonstra como que a gente precisa se posicionar dentro dessa sociedade que não quer discutir esse racismo, que não quer discutir essa dimensão histórica, enfim, acho que são dentro dessas questões. Isso, e você está falando do governo do Bolsonaro que tenta fazer esse apagamento, diminuir as conquistas que já foram realizadas, inclusive de forma legal, com tantas leis que estão lá, né? muitas vezes não entram em prática, mas estão lá e podem ser recorridas. E isso também influencia no veto que ele fez para a profissionalização do historiador, né? Mais um marco que ele quer mesmo fazer, realizar esse apagamento do governo. Sim. E assim, parece que a gente, a história brasileira, ela não é marcada por tensão. E a todo momento é uma tensão, né? A todo momento você tem diversas pessoas sendo apagadas, dentro dessa história. A história brasileira, ela é extremamente violenta e tensa. E o nosso apagamento do professor engajado é trazer isso. Porque não dá para a gente ficar trabalhando ainda como ciclos da economia, entendeu? Achando que a gente ia vir numa coisa assim, tranquila, que aboleu a escravatura, mas não tem nenhum marco dessa experiência. Na nossa história recente, que a morte de jovens negros é a coisa mais normal do mundo. Algumas, assim, tem uma combinação histórica. Eu vou trazer um relato. O meu namorado faz um curso de computação. Aí, uma das matérias optativas é sobre a história do negro e do indígena no Brasil. Aí, eu fui lá, né, ajudar ele, tá agora com EAD, isso tudo. Uma das questões era para dizer quais afirmações eram corretas. Aí, era sobre a abolição, estava dizendo sobre a assinatura da Lei Áurea e, não, era sobre o tráfico negreiro. Quando que foi proibido o tráfico e quando teve o aumento do tráfico interno e se o Estado, o Estado não, os senhores começaram a incentivar a relação pessoal, né, entre os escravizados, né, os negros e que isso era benéfico porque os negros tinham alto, como se fosse alto nível de fertilidade. e colocou essa questão como se fosse algo super normal, o final dessa questão. É, incentivaram por causa disso, não pelo fato de ser também algo forçado, né, aí eu olhei aquela questão e deu como correta a resposta, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, não tem um debate amplo sobre isso, é dado como se fosse algo normalizado, natural. E aí é um pouco a questão da história pública, assim, precisa sim intervir, precisa sim trazer esse debate para a cena pública nacional, o que o bolsonarismo está tentando apagar enquanto a experiência nossa, o povo preto enquanto uma experiência formadora do Brasil, a gente tem que trazer esse debate, porque assim, o enfrentamento do passado, a sociedade brasileira parece que não quer, não quer discutir, né, e nós, nós, enquanto estudiadores, temos que demarcar isso enquanto uma missão, enquanto nós precisamos, debater esse passado, esse passado, ele está aqui e nos formou enquanto sociedade, e precisamos combater, precisamos discutir, e é fundamental que tenha investimento público, é fundamental que se assegure a permanência desses estudantes, é fundamental que a gente tenha cada vez maior diálogo entre a universidade e as escolas básicas, que tenha política pública em corvo disso, enfim, são questões que a gente precisa estar faltando. Isso, e a presença do lugar de fala dos estudantes negros estarem ali debatendo, porque cada absurdo que às vezes ocorre, que a pessoa, pelo simples fato da pessoa não está naquele local de fala e sai propagando, e fica essa hegemonia e ela não é rompida, né, tem o acesso devido à ampla educação. É interessante que uma das coisas que, nesse debate sobre a forma como o racismo e os movimentos lá nos Estados Unidos repercutiram aqui, por exemplo, na manifestação que teve no domingo na frente do Palácio da Guanabara contra a questão do racismo. E aí, pela primeira vez, eu acho que isso foi uma coisa interessante, se juntou a violência policial nos Estados Unidos com a violência policial aqui no Brasil. E, numa desses debates, um podcast que eu ouvia, que eu fiquei viciada em podcast na Quarentena, é o, 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 eu era um estudioso, chamava atenção do surgimento da polícia e da força policial em sociedades escravistas, como essa força policial, ela estava associada justamente à repressão, à rebelião escrava. E como essa força policial ela foi ela foi conduzida historicamente para lidar com a população negra como se fosse marginal. E aí, eu acho que uma das maiores contradições é que se a gente faz uma avaliação do perfil étnico-social dos policiais militares no Brasil e, sobretudo, no Rio de Janeiro, você vai ver que, se não a maioria, mas grande parte da população é negra ou mistiça. Então, você tem uma presença negra bastante significativa e a necessidade de reconhecer esse processo histórico é fundamental para sensibilizar e criar o mínimo de empatia entre esses sujeitos. Eu acho que é fundamental. na UF tinha na antropologia tinha um curso de segurança pública e tal que tinha muito policial frequentando. Isso já tem quase uma década. E essa, que era o Kant, o professor Kant que coordenava e tal, e eu acho que era bastante pertinente, não vou nem entrar no mérito, mas trazer para dentro da universidade esse debate como forma de sensibilização para a gente poder discutir a formação profissional desse cara que está em confronto. Porque, sabe, as cenas de violência elas são insuportáveis, elas não podem ser suportadas. Não é que ai, Freire, a minha sensibilidade... Não, ela não pode ser... Vê a casa daquele menino, do João Pedro, com crivada de bala, é insuportável, não é suportável, a gente não pode suportar, a gente não pode naturalizar isso. Para a gente não naturalizar isso, o que nós, historiadores, temos que fazer, apesar do Bolsonaro não querer que a gente seja profissional com lugar de fala? A gente tem que estudar a história disso, a gente não pode deixar que essa história seja naturalizada, e a gente não pode dizer que a história é um debate de narrativas. Não, a história é um conhecimento cientificamente produzido, com evidências, com método, com possibilidade até de fazer a Olimpíada de História, como eu estava falando com a Cristina Meneghel hoje, numa outra reunião, que é coordenadora da Olimpíada de História Nacional. Por que isso? Porque se a gente ficar relativizando relativizando a história é como um conhecimento negociável, não, o que a gente está discutindo aqui não é relativismo histórico, o que a gente está discutindo aqui é a necessidade de reconhecer diferentes sujeitos históricos que fazem parte dessa história, e diferentes formas de você produzir narrativas sobre o passado associada à leitura documental. Porque o que você faz, Marcos, é justamente isso, é tomar o documento do colonizador e ver o colonizado. É aquela velha história do Fanon, o colonizado sob o colonizador, que é a discussão que se levanta das lutas coloniais. E que, eu acho que, pensar a forma como, historicamente, esse tema ele é, ele se traduz como relevante, tem a ver com as lutas coloniais, tem a ver com a forma como, né, essa, 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 nos anos 70, você tem uma, uma defesa da, 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 da independência desses povos africanos. Então, é fundamental que, muitas vezes, esse passado colonial, ele fica muito distante. A gente trazer o passado colonial para o nosso presente, para o nosso presente das relações sociais, né, quer seja nessa, nessa, nesse olhar transatlântico, observando Portugal, né, como você está fazendo, mas entendendo que Portugal é aqui, né, Portugal está entre nós, né, e entendendo, né, como a gente pode, teoricamente, construir análises descentradas. Acho que isso é o desafio que a gente tem que enfrentar e por isso que eu acho que eu, eu trouxe o, quis que você abrisse o nosso ciclo de conversas, é justamente porque eu acho é muito relevante tanto a sua trajetória como o trabalho que você está desenvolvendo, que você desenvolveu na monografia, no mestrado e está desenvolvendo agora, é no doutorado e eu acho, assim, que com bastante, é, tenho, assim, com bastante possibilidade de, com toda a possibilidade de ser bem sucedido nisso, né. Bom, eu vou, é, perguntar se, vocês têm mais alguma coisa para perguntar para o Marcos, porque eu já estou caminhando para uma conclusão. Vamos falar, Marcos, você está, a vontade para, 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 para fechar a nossa conversa, para, para dar uma vantagem, assim, de despedida. Não, eu estou, não, eu estou super feliz, assim, tanto pelo convite, eu agradeço novamente e eu espero que, assim, esse diálogo demonstre um pouco essa necessidade da gente construir realmente análises descentralizadas e, assim, quanto um desafio estereográfico. A gente está, está num momento que a história é atacada, o conhecimento científico é atacado e a gente precisa demarcar que ele é fundamental para a gente construir uma outra sociedade. E, se a gente não enfrentar esse passado que não, que querem apagar, ele, se a gente não enfrentar o passado brasileiro, se a gente não enfrentar esse passado racista, autoritário, a gente não vai conseguir construir nenhuma sociedade minimamente democrática. a gente precisa enfrentar, sim, esse passado e nós, enquanto historiadores, estamos nos formando e precisamos colocar isso enquanto a nossa missão pública, né? Aquele intercal público é isso, a gente tomar isso enquanto uma questão pública e tentar construir, debater nos espaços que a gente está ocupando, seja a sala de aula, seja uma instituição cultural, seja nossas conversas com os nossos familiares, com os nossos amigos, é trazer um pouco esses debates para tentar desnaturalizar essa história que apaga diversos sujeitos, né? Colocando dentro de um sujeito universal que não existe, né? E aí eu agradeço e espero que tenha sido interessante, agradável esse debate. Muito, foi muito bom, Marcos, fiquei muito contente. Eu quero agradecer a todos que participaram, aos resistentes que ficaram até o final, né? A gente, eu fiz uma, eu botei uma sessão de até 20h45, mas é só para a gente ter espaço para poder estender o que for necessário, mas em geral nossas conversas vão até mais ou menos essa hora, 8h15, começa 6h15, 8h15, e aí a gente vai ter no mês de junho, a próxima encontro vai ser com o professor Carlos Eduardo, da UERJ, né? Eu convido o Marcos também a participar para me ajudar aqui a fazer perguntas, a levantar debates, né? O Carlos Eduardo, ele é professor de História do Brasil, mas ele trabalha com cinema, então a gente vai falar um pouco dessas relações entre cinema e história, né? Ele acabou de lançar um número da revista Maracanã, que eu vou também colocar ali no cartazinho na abertura da sala para vocês poderem ter acesso, sobre cultura visual, sobre cidade, então a gente vai falar um pouco disso, vai falar um pouco de espaço urbano, de cinema no próximo encontro, estão todos convidados, vocês podem convidar quem vocês quiserem, na verdade o convite está sendo feito em nome da turma de Teoria da História e de Historiografia, que são alunos do curso noturno da História, então nós somos o que convidamos, mas assim, esse espaço está aberto, né? Para a gente receber todo mundo que estiver interessado em fazer os nossos encontros com a história, tá bom? Mais uma vez, super obrigada, pela sua presença, eu agradeço a todo mundo e eu me despeço aqui, desejando uma ótima semana para vocês e ainda tem, ó, somos muitos, tá? Nossa, é isso. Semana democrática para todos. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada. 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 Obrigado.